Oi! Cara de boi! E aí, Torminha! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo de comprinhas no AliExpress! Tá, parei, parei. Eu tô meio retardada hoje. Mas é normal, eu tô sempre assim mesmo. Eu podia ficar blá 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 blando aqui com vocês, mas vocês já sabem que vídeo do AliExpress, vou mostrar as comprinhas, a comprinha tão legal como sempre, não sei o que é, não sei o que é lá. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clique em gostei aqui embaixo. Se você não gosta desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, tá bem? Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos bombeiros que gostam de ficar fazendo comprinhas da China. E é isso aí, vamos pro vídeo. A minha primeira comprinha de hoje é essa bermuda aqui. Opa! Opa, querida! Essa bermuda aqui, eu já sujei toda no quadrinho de giz que vem aqui do lado. Eu nem, eu não sei. Agora eu vou ter que lavar. Bom, vocês podem ver que o negócio é muito legal. A costura é muito boa, isso aqui é bem grossinho. E eu estou ficando até muito impressionada com a qualidade das coisas da China que estão chegando ultimamente. Bem bacana. A costura... É ó, show de bola. E ela é daquele tipo de calça de caçar sapo, sabe? Eu não sei o nome, acho que é cabre o nome, porque ela não vai até o chão. Ela vai até um pouquinho abaixo do joelho. Não é um short, mas não é uma calça. Ele é daqueles calçudão, assim, então se você gosta de coisa mais feminina, não vai gostar tanto, porque ele é bem boyfriend, né? E, gente, muito legal. Eu gostei. Não fui taxada e também... Não fui taxada. É só isso mesmo. A minha próxima comprinha, vocês já viram usando em tudo quanto é lugar e eu não vou parar com isso. Eu vou continuar usando, porque é meu, eu uso quando eu quiser, que é... O meu boné é dourado. Gente, estou descobrindo um amor pro dourado? Eu sempre soube que eu tinha, mas é que eu gosto muito de amarelo, né? E, obviamente, eu tô muito na vibe do dourado. Tô achando a coisa mais chique do mundo, olha. Ele tem um touro, a aba é dourada, e ele tem como se fosse uma redinha. Cara, sério. De todos os bonés que eu tenho, que eu já comprei até hoje, esse aqui é o mais estiloso. Ele ganha até daquele que eu comprei, que tinha uns dentinhos, lembra? É aquele lar de uais, né? Caiu todos os dentes, daí depois caiu os olhinhos e... É uma bosta. Mas esse aqui eu tenho usado muito. Eu amei esse boné. O que vocês acharam? Na minha cara. Eu duvido que eu vou chegar em algum lugar e ele vai falar assim, Ah, é da China. Não. Isso aqui não, meu bem. Isso aqui é a cara da riqueza. Ai, gente, eu tô com tanta fome. Eu queria tanto comer. Gente, daí eu comprei uma parada no AliExpress, que eu fiquei muito ansiosa pra chegar. A coisa que eu tô mais ansiosa pra chegar é o tal do Kigurumi, que eu comprei... Olha, olha, faz um tempo. Ah, só comprei um Kigurumi do Pikachu. Eu tô com a vida. O Kigurumi de dinossauro, entendeu? Chegou no primeiro mês. Por que que o meu não chega? Só estamos esperando isso pra gente sair na rua pra pagar a vida. Tava ansiosa também pra chegar isso aqui, ó. Isso aqui é uma bolsinha pra você colocar a sua câmera, botar a sua lente, você coloca aqui e vai pra algum lugar tirar foto e tudo mais. Eu tava procurando uma porque a minha é assim, ó. Olha, tá tão feia que a história... A imagem da câmera. Tem um bolsinho atrás, tem uma parada azul aqui. Chaaaaaato. E essa aqui não, entendeu? Essa aqui já é toda estilosinha, já toda bonitinha, toda fofa, toda meiga e tudo mais. E ai, cara, como eu queria. Eu olhava pra isso aqui e ficava... Ai, seus tios tão contados, meu Deus. Quando chegou isso aqui, eu fui colocar a câmera aqui dentro. A câmera e a lente não serviram. A minha câmera é maior que isso aqui. Mas como que é maior que isso aqui? Porque isso aqui é do tamanho da minha cabeça. Só sei que não serviu. E agora eu dei de presente pro Léo. Então o Léo vai usar isso aqui pra câmera dele. E eu vou continuar com você, né, meu bem? A próxima comprinha foi essa toquinha aqui, ó. Que eu juro pra vocês que ela tinha um pompom gigante aqui em cima. A coisinha mais linda era um pompom peludinho. Vou colocar uma foto aqui pra você. Foto aqui, ó. Fato! E o pompom era realmente maravilhoso, cara. Parecia pelo de bicho. Era muito legal, muito show mesmo. Só que aí, o que aconteceu? O que aconteceu? É que descosturou. Olha o único fiozinho que ficava segurando um pompom gigante. Era esse trocinho aqui. Aí caiu o pompom. E eu falei assim, deixa o pompom aí, depois eu costuro. E aí eu perdi. Eu nunca mais achei. E agora ele é assim, meio paia. Vamos ver. Ah, dá pra usar, né? Só que ficou meio paia. Engraçado que ela caiu sem eu ter usado. Sacanagem. Gente, essa comprinha aqui não é bem do Aliexpress. Na verdade, ela não é do Aliexpress. E eu até cheguei a falar dela, mostrar ela em um dos vídeos. Mas eu acabei não falando muito da bolsa em si. Vocês ficaram me perguntando bastante como é que era. Se valia a pena e tudo mais. Que é essa bolsa aqui, ó. Ai, desmaio, gente. Olha essa correia dourada. Meu. Cara, vocês que me acompanham nas redes sociais perceberam, porque tá bem claro, que eu tenho usado essa bolsa, tipo assim, como parte do meu corpo. Eu estou usando ela todo dia, tanto que você abrir ela agora. Tá cheio de parada minha aqui, ó. Tem maquiagem, tem cartão, tem chiclete, tem chuchinha, tem base, sei lá, manteiga de cacau. Tem até um palito de sorvete que eu comi um dia e eu guardei na bolsa. E o mais legal de tudo é que essa bolsa aqui fui eu que criei. Do jeito que eu queria. Eu queria uma bolsinha de emoji, assim, queria uma carinha feliz, assim, pra ligar as pessoas, pra mostrar que eu sou bem, com o coração aberto e tudo mais. Tanto que eu tenho até a correia dourada, que eu falei que eu tava na vibe dourada. E se vocês quiserem comprar essa bolsa, vocês podem trocar tudo, entendeu? Vocês podem trocar o modelo, tanto que o modelo que eu sorteei no Instagram na época, na época, duas semanas atrás, era outro modelo totalmente diferente. Funciona assim, você entra lá no Mimis Bag, você pode escolher a sua bolsa, vocês podem escolher o modelo. Se eu quero uma mochila de pôr nas costas, se eu quero uma bolsa de botar no ombro. Aí você seleciona a cor, o material que você quer trabalhar, o tamanho da alça, é muito show mesmo, uma ideia maravilhosa pra galera que gosta de ter algo exclusivo, assim. Porque eu tenho certeza que essa bolsa aqui é só minha, meu bem. O mais legal também que eu achei é que ela é totalmente em couro. Couro mesmo, couro, 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 couro. Toda parte, desde a alça, desde tudo, o material, ó. É muito show, muito show mesmo. É tudo bem costurado, zíper roda bem, ó. Fiz uma musiquinha. Então se vocês quiserem comprar, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O link de todas as comprinhas que eu estou mostrando aqui hoje, também vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá? É, galerinha, eu sinto muito, mas eu vou ter que comer. Mentira, acabou as comprinhas mesmo. É isso aí, um beijo. Tchau!